O ministro da Cidadania falou nesta quinta-feira sobre os esforços do governo federal para sensibilizar a aprovação da PEC dos Precatórios no Congresso Nacional. A proposta de emenda constitucional viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil, novo programa de transferência de renda. João Roma disse que o objetivo do governo é aumentar o número de famílias atendidas, passando de 14 milhões para 17 milhões, zerando assim a fila de espera por programas sociais. Durante a entrevista à imprensa, o ministro ainda confirmou que o valor do Auxílio Brasil deve ser de 400 reais e que o governo conta com a aprovação da PEC na Câmara e no Senado até 15 de novembro para que não haja dificuldade para levar os recursos até a população carente. Nesse momento, o povo brasileiro tem a expectativa que seus líderes busquem cooperação para atender esses mais necessitados. Não é necessário ser nenhum especialista para ver a situação que o nosso povo está enfrentando, consequências inclusive em virtude do desaquecimento econômico, impactos expressivos no quesito social, que atinge muito mais a população que está na faixa da pobreza e extrema pobreza. Nós estamos trabalhando de forma assertiva para a aprovação dessa PEC e eu tenho muita esperança e confiança que o Congresso Nacional some esforço para atender esses brasileiros mais necessitados. Mas o governo federal está determinado a assistir os brasileiros mais necessitados.